O nosso colégio Cicero Dias faz parte do convênio Rui Futuro, que é um projeto NAVE, onde temos duas sedes, uma aqui em Recife e a outra no Rio de Janeiro. Para mim é fundamental criar espaços como NAVE e Portas Abertas para a comunidade, porque é só com muito diálogo que a gente consegue criar projetos realmente significativos e que tenham um propósito. Na base de programação, você faz códigos para fazer programas, fazer jogos, aplicativos, e a partir do multimídia, a gente aprende a fazer artes para jogos digitais, que é animações para jogos, sonoplastia. Os alunos precisam de momentos como esses, não só da vivência que eles têm dentro da instituição com tecnologia, mas também é uma oportunidade para conhecer a experiência de outras pessoas que estão trabalhando. Música Esse é um evento muito importante, é um momento de integração do trabalho que é feito pela escola, e dos projetos que envolvem toda a Secretaria da Educação do Estado, quando tu a Oi Futuro, com a população, com a comunidade escolar, poder ter contato com professores, pais. Música Então, esse ano, Nave de Portas Abertas, tanto no Rio quanto em Recife, traz uma série de mesas de discussão, mesas redondas, oficinas e exposição de alunos. O principal desse tema desse ano é a integração. Como é que a gente integra saberes que parecem diferentes, como matemática e programação, como sociologia e literatura? Como é que a gente consegue integrar essas coisas? Para mim foi muito emocionante participar de uma atividade onde eu pude ver no auditório pais, mães, estudantes, professores, todos reunidos, participando de um debate para fortalecer a proposta pedagógica da própria escola. É importante para todo mundo entender que uma educação de qualidade é uma construção coletiva. Não existe herói solitário, salvador da pátria. É um trabalho no qual todo mundo tem que se engajar. Música Música